Olá para você que está no SGC, ainda para você que navega pelo sgc.com.br na internet, seja bem-vindo ao SGC Informa. Durante a audiência pública na terça-feira, deputados da Assembleia Legislativa apresentaram proposta que cancela a proibição da garimpagem no Rio Madeira. Sobre a garimpagem no Rio Madeira, ficou definida a apresentação de projetos que cancelavam o Decreto Governamental 5.197, de 1991, que proíbe a atividade de garimpo entre a Cachoeira de Santo Antônio e a divisa com o Estado do Amazonas. Outro projeto votado e aprovado pelos parlamentares é o que susta os efeitos do Decreto Governamental 5.197, de 29 de julho de 1991. O PL 464, de 2016, teve o parecer favorável em plenário do parlamentar Delino Foladudo DEM. A proposta do projeto-lei que pede o cancelamento pelo Executivo Estadual dos Projetos de Lei foi apresentada pelos deputados Hermínio Coelho, do PDT, e Jesuíno Boabaide, do PMN. Nas palavras do líder do governo na Assembleia, o deputado Laertes Gomes, a insistência em colocar o projeto para aprovação por Hermínio Coelho reflete o posicionamento do Executivo. Após o conflito agrário no interior do Estado, o INCRA e o governo começaram a falar a mesma língua. Esta semana, numa visita feita pelo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Leonardo Góes da Silva, ao Estado, foi liberado cerca de 26 milhões para serem invertidos na reforma e na assistência aos assentados. Durante pronunciamento, o próprio Confúcio Moura disse que, abre aspas, A falta de regularização das terras tem prejudicado o desenvolvimento do Estado e ainda gerado os conflitos e insegurança nas propriedades rurais regulamentadas, fecha aspas. O tempo não muda em Rondônia nesta quinta-feira. É que uma massa de ar seco vai predominar, deixando o céu com poucas nuvens. A previsão para todas as regiões rondonienses, inclusive Porto Velho, é de céu variando de claro a parcialmente nublado, não é prevista a ocorrência de chuva. E a umidade relativa do ar continua bem baixa, principalmente no período da tarde, em todo o Estado. Não sai daí, porque nós voltamos com mais notícias no SG Sem Forma a qualquer momento.